A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí, peraí, gente! Quer dizer que nem com a casa limpa vocês querem namorar com a gente? Não! Mas a tinta tão velha, essa tinta pintou a Arca de Noé. Tem que comprar outra. Joga fora pra comprar outra. Eu vim aqui reclamar do lixo que vocês estão jogando na minha casa e vocês ainda fazem essa porcaria. Olha, o negócio é o seguinte, Didi. Quando ele bater aí, olha, você vai olhar bem na cara dele e vai falar assim. Fui eu! É. Entendeu? Vou dar, Tama Sérgio. O cara é muito grande. O cara sai de casa, bota o pé fora da porta, o dedão já aperta a campainha aqui. Vai, 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 você tem que assumir e vai dizer que é ele. Fui eu! Eu não posso, eu tô tenso. Eu tô tenso! Eu tenho que ir no banheiro aliviar a tensão. Vai, vai, vai! Eita! Eu vou ver que eu nem conheço. Olha! Eu queria saber quem foi o vizinho gracinha que me mandou uma carta de amor. Fui eu, fui eu! Não sei o que é, mas fui eu! Ah, que amor! O que você quer, menina? Bem, vamos. Vamos no lugar mais aconchegante. Olha ali, recorreca o bolão. Você vai dizer todas as coisas lindas que você escreveu pra mim. Oh! Olha ali. Aqui no meu ouvidinho. Olha ali, recorreca o bolão e azeitona. Tá escorregando aqui. Aqui, ó. Dança do twist, ó. Gente, aonde você vai? É, é, eu levando meu papagaio no dentista. Mas eu não tô vendo papagaio nenhum. É que ele já foi na frente, ele sabe o caminho, ele saiu lá voando. Babu! Tem alguma coisa errada nisso. Não tem, ele sabe o caminho, ele não vai errar. Babu, sabe? Babu! Babu! Shake! Shake! Ai, seu safado sem vergonha. É mentiroso. Ele tá traindo a gente, seu safado. Quero ser o seu gatinho. Quero ser o seu gatinho. Vai pra pular no seu colinho. É gato de colinho. Oi, moça. Oi, muito prazer. Muito prazer. Quer alguma coisa? Queria ou quero, mas eles mandaram falar outra coisa. É, é. Fala. Eu quero ser o seu gatinho pra pular no seu colinho. Eu quero ser o seu gatinho pra pular no seu colinho 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 pra pular no